Você já ouviu falar de doença do carrapato? Doença do carrapato, a que eu saiba, não existe. Até pode existir, o carrapato pode até ficar doente, mas eu nunca vi médico de carrapato. Eu sou médico veterinário, mas eu nunca me preocupei com a medicina do carrapato, com a cura do carrapato. Então, quando o seu animal for diagnosticado com doença do carrapato, está errado. Não existe doença do carrapato em cão, não existe doença do carrapato em gato. As doenças transmitidas por carrapato podem ser várias, muitas e completamente distintas e com protocolos de tratamento diferentes. Não é igual às diferentes doenças transmitidas por carrapato. E ainda digo mais, uma das doenças mais importantes e que tem sido diagnosticada rotineiramente, que é a erliqueose, saiu há pouco tempo agora na literatura científica, que ela não é transmitida só pelo carrapato. Ela pode ser transmitida por pulga e até por mosquito. Então, foi uma glorificação podermos afirmar que a doença do carrapato, mais uma vez, não existe. Se o seu animal tem sintoma de não estar comendo, dificuldade de locomoção, febre, apatia, e ele visivelmente está com umas mucosas hipocoradas. O que é mucosa hipocorada, doutor Matheus? Mucosa hipocorada é quando você levanta a gengivinha dele e está branca, o olhinho. É tendencioso que ele está anêmico. E essas hemoparasitoses, em suma maioria, desenvolvem uma anemia severa nos animais. Mas podem também não desenvolver e ficar ali oculta, criando outras lesões sistêmicas. Para isso, o profissional da sua confiança tem que fazer os testes. Se ele suspeita de hemoparasitose, se o seu cão teve uma infestação muito grande de pulga, carrapato, peça ao profissional para que seja feito o teste. O teste que atualmente nós temos recomendado e que tem tido resultados muito positivos é o 4DX. Então peça ao seu profissional para fazer o teste e analise minuciosamente qual a doença o animal está, para que ele seja tratado corretamente e que essa doença não recidive e agrave o animal, prejudicando o rim e principalmente medula desse bichinho. Temos pego, de forma muito contínua, essas doenças transmitidas por carrapato. Mas doença do carrapato não existe. O que existe são doenças transmitidas por eles. Então essa é a dica de hoje. Valeu! Então, clientes e amigos, para ficar por dentro das informações que a gente tem passado, das promoções, das divulgações, não deixe de curtir a nossa página PetbyVet no Facebook e no Instagram. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.